Ó gente, mas ó, enquanto a gente noticiou a morte do Israel, um dos grandes expoentes do samba pela Covid-19, tem cantor bem mais jovem dando mau exemplo. Inclusive a Judite ontem tava vestida dele, né? De belo. Que não é belo. Que de belo não tem nem o comportamento, gente. O que é que o belo arrumou dessa vez? Gente, a Delegacia de Repressão ao Crimes da Informática, porque o vídeo veio através, as denúncias vieram através da internet, uma festa que ele fez, um show no sábado no Rio de Janeiro. O show foi até madrugada de domingo, gente. Até seis horas da manhã tinha festa. Essas imagens você pode falar assim, ah, esse é de show antigo. Não é. Show desse sábado, todo mundo sem máscara, aglomerado, e de acordo com a polícia, todas as pessoas envolvidas nesse evento, as que organizaram, as que trabalharam, serão intimadas pra esclarecer quem pagou o cachê desse show e também a Delegacia de Combate às Drogas abriu um inquérito pra investigar as circunstâncias em que ocorreu essa realização desse show. Quer dizer, tem alguma coisa errada. A gente sabe que o belo, né, foi preso, quantos anos atrás? 20 anos atrás, né? O belo contemplou um preso, envolvido com tráfico de drogas, tráfico de armas. E aí a quadra lotada, lotada de pessoas, e palco, e luz, e festa até seis horas da manhã. Vamos ir longe, Carol, tem gente fazendo festa aí, gente. Olha, triste, triste. A ficha dele é longa. Se a gente pegar a capivara aqui do belo, a capivara é grande, infelizmente, e sem responsabilidade, né? Sim, não pode fazer festa. Gente, acho que o belo canta bem, acho. Eu gosto também das músicas do belo. Mas uma atitude dessas, de verdade, ó, você que é fã, a gente já falou sobre isso aqui, né? Pensa bem em quem você vai transformar em ídolo seu, tá? Não é só a pessoa ser boa cantora, ser boa dentro de campo, no caso, um jogador de futebol. Você tem que ver o que a pessoa é na vida, né, Carol? É, a assessoria disse o seguinte, ó, fizemos o show seguindo todos os protocolos. Não temos controle do geral, isso nem os governantes têm. As praias estão lotadas, transportes públicos, e só quem sofre as consequências são os artistas, que foi o primeiro segmento a parar, e até agora não temos apoio de ninguém sobre a nossa retomada. Sustentamos mais de 50 famílias. Tudo bem, isso é certo, realmente tem muita gente passando necessidade. Com certeza o setor de eventos é o último a voltar, porque a gente imagina que isso seja supérfluo, que dá pra segurar, não é serviço essencial. Mas as pessoas têm que ter responsabilidade. Não tem gente fazendo o show drive-thru? Não tem inventário aí de botar o povo em umas bolhas e ficar fazendo a festa? Teve a final da Libertadores, também o pessoal no drive-thru, lá no Allianz Parque. Não dá, tem coisa que não dá, gente. Nem você tem que usar a criatividade pra você poder voltar a trabalhar. Infelizmente, infelizmente. Não dá pra falar, eu não tenho responsabilidade sobre todas as pessoas que estão aqui, mas que vieram e pagaram pra me ver cantar. Não dá, né? Tem que ter responsabilidade. Não dá pra também, a joga pro povo, né, gente? É, é, pra essa voltar. É igual aquela coisa, a sua mãe não falava assim, ó, você não é todo mundo? Se alguém pular o muro, você vai pular também? É a mesma coisa. Não, não dá, gente. Coisa feia. Uma triste coincidência, a gente tem que falar da morte do Israel, um dos grandes nomes do samba, e logo depois mostrar o Belo, que é um baita cantor de samba também, de pagode, dando um mau exemplo, propagando a Covid, justamente a doença que nos tirou esse integrante do Demônios da Garoa. Amém. Amém.